Alô, galera, agora assim, ó! Quer ouvir? Ei, ei, ei Dois anos pra cima, vai! Ei, ei, ei Todo amor, pra cima! Ei, 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 ei Ei, ei Gaiar chuba Engole o meu amor Quer ouvir? Vai! Gaiar chuba Vai molhar o meu amor Amor A chuva cai e ela vai passando Baby, vem! Será que vai olhar pra mim? Balanço pouca jeito de sereia Que me imutida de amor E diz que não vai Não vai Sim, vai Uma noite nunca mais Eu digo Baby, baby Não espere mais Me rebola, me solta louca Que a chuva já passou Eu não me queixo com o corpo Seu amor Quero beijar sua boca Que a chuva já molhou Me enlouquece, balanço Seu amor Rebola, me solta louca Me enlouquece, balanço Eu não me queixo com o corpo Seu amor Quero beijar sua boca Que a chuva já molhou Me enlouquece, balanço A chuva já molhada, me enlouquece, balanço A chuva já molhada, me enlouquece, balanço A chuva cai e ela vai passando Baby, vem Será que vai olhar pra mim? Balanço Balanço Pouca gente E sereia que me hipnotiza De amor E diz que não vai Não vai Sim, vai Sim, vai Uma noite nunca mais Eu digo Baby, baby Não espere mais Oh, oh, oh E rebola, me solta louca Que a chuva já passou Eu não me queixo com o corpo Seu amor Quero beijar sua boca Que a chuva já molhada, me enlouquece, balanço Seu amor Rebola, me solta louca Que a chuva já passou Eu não me queixo com o corpo Seu amor Quero beijar sua boca Que a chuva já molhou Me enlouquece, balanço Cai a chuva Cai a chuva Molha o meu amor Cai a chuva Vai molhar o meu amor Cai a chuva Molha o meu amor Cai a chuva Vai lol Cai a chuva Cai a chuva Molha o meu amor Cai a chuva Molha o meu amor Tchau Vem lá no meu amor Um barracadão! Vai morar meu amor Vai morar meu amor Vai morar meu amor Vou baixar meu amor Obrigada. Obrigada.